Com indicadores extremamente positivos, para lembrarmos só três, o PIB que cresceu dez vezes, de 99, agora para 2016, passando de 17 milhões para em volta de 170 milhões, as exportações nossas, que aumentaram mais de dez vezes ou dezenas de meses, e a geração de emprego, que todos sabem, o Estado de Ásia é líder na geração de emprego, apesar de toda a crise que vive atualmente. Então, governador, eu me lembro muito bem, nas minhas andanças, quando fazia parte do Conselho Federal de Economia, eu me lembro muito bem que eu viajava muito por esse país, e no início dos anos 90, Goiás era um Estado considerado um Estado que ele segue, um Estado com indicadores não representativos. Durante esse período, durante esses quatro anos, o nosso governador Marconi passou a ser um Estado respeitado, um Estado com grande poder de desenvolvimento.